Eu penso que os atos terríveis, sérios, o episódio sombrio de 8 de janeiro, na verdade, unificou o país. Depois da destruição da sede dos três poderes, do poder legislativo, da presidência da República e do Supremo Tribunal Federal, o que nós vimos foi uma união dos brasileiros, uma união dos poderes, uma união dos governadores em torno da democracia e da própria governabilidade. Nós precisamos regulamentar as redes sociais, sobretudo para que não sejam disseminadas mensagens de ódio, de preconceito e também as fake news, que são extremamente perniciosas. Mas eu estou convencido de que, embora seja importante que os distintos países ou estados soberanos editem legislações nesse sentido, é preciso que haja uma regulamentação a nível internacional.